E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo de hoje mais um vídeo de Call of Duty Warzone, vou trazendo nesse vídeo aqui a arma mais forte para as longas distâncias. Sim, é a arma que tem o menor TTK, que pode ser controlável acima dos 80 metros. Se você curtiu já esse vídeo maravilhoso, esmaga o botão do like, compartilha esse vídeo com seus amigos, não se esqueça de dar uma checada aqui embaixo se você não é inscrito, porque mais de 40% das pessoas que assistem meu vídeo diariamente ainda não são inscritos, então me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. Vou mostrar o comparativo entre as duas armas com o menor TTK pra longa distância e o porquê que eu escolhi essa para o vídeo de hoje, vem comigo! Meus amigos, as duas armas com o menor TTK pra long range se chama Nikita e a S44. Por que que eu tô preferindo utilizar a Nikita do que a S44? Porque o recuo da Nikita é mais fácil pra longa distância e por ela ter um pouco menos de cadência de tiro, faz com que você tenha a arma um pouco mais controlável. E terceira opção, ela usa menos bala por minuto, já que a cadência de tiro é menor do que a nossa querida a S44. Você pode ver que a S44 chega a 984 RPM contra 950 de RPM da nossa querida Nikita. E a Nikita nessa classe, ela consegue chegar a 1500 de Bullet Velocity contra 1300 da S44, tornando uma arma mais consistente. Vamos comparar o TTK nas extremidades, 880 Nikita, 790 a S44, no peito praticamente empatado, 819 a S93 e na cabeça, acima de 40 metros, 560 para Nikita, 488 a S44. Vocês vão ver uma gameplay insana conferindo o poder de Nikita. Ela é imbatível! A única ocasião que você vai perder um x1 com a Nikita é se tiver alguém do outro lado utilizando uma S44, que ele não erre nenhum tiro, que é muito difícil atualmente, porque o recuo da S44 é muito complicado às longas distâncias. Mas, vou preferir a S44 mais num formato SMG e pra long range vai ser a Nikita fortíssima. Vou passar a classe dela pra vocês, que vocês vão ver uma partida com mais de 20 kills insana de Nikita e arma guerra. São as duas minhas armas favoritas do momento neste meta atual. A classe de Nikita que eu venho utilizando, meus amigos, é desta forma aqui. Eu venho utilizando o Cano Impress, é o que me ajuda mais no controle do recuo, combinando com o silenciador Mercury. Essa arma eu sinto mais recuo horizontal, por isso que eu prefiro o Mercury. O Mercury te ajuda mais no horizontal do que o MX. O MX é uma mescla de horizontal com vertical, que prejudica um pouco o vertical. Esse aqui ajuda mais no vertical, então utiliza o Mercury. A strafe angulada pra também te ajudar no controle do recuo horizontal. Os carregadores são de 60, porque te ajudam no controle do recuo. Alongada polímero pra casar com o perfeccionista. A gente vai tentar diminuir os tiros contínuos, já que essa arma não tem recuo inicial. A gente foca mais em tirar o recuo contínuo. Combinando com a Zaki MS pra te ajudar mais no horizontal. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse trio acessório vai te ajudar no controle do recuo horizontal. E os tiros contínuos vai ser com polímero e perfeccionista à disposição pra mirar mais rápido. Eu prefiro utilizar a 2,5 porque ela tem menos recuo visual. Se você não viu no meu vídeo de ontem da Arma Guerra, passa lá, que eu passo a classe deste vídeo que eu tô utilizando hoje. E também você vai conferir duas gameplays insanas de Arma Guerra que eu casei com a nossa querida Nikita, do Exterminador do Futuro. Essa blueprint do Exterminador do Futuro dá um feeling tão gostoso que parece que ela mata até mais rápido. Quer participar comigo todos os dias desses testes maravilhosos no laboratório Leap Club? Cola lá, twitch.tv barra Leap Imperador. Quer entrar para o Leap Club? Boleto Veloce, manda seu sub grátis com o Amazon Prime. Você joga comigo toda quinta-feira, entra pro nosso regimento e nosso clube do Telegram. Confira essa partida insana na solo, mais de 20 kills, que hoje em dia é muito raro. Vamos conferir a partida! É, ou joga outro jogo. Se você tá saturado de FPS, joga um jogo de aventura, mano. Só dá uma variada, saca? Ajuda também. Como é que você tá? Ai, véi! Meu Deus! Tchau, tchau! Porra de caixa é essa enfiada aqui, mano? Acho que era a caixa do maluco aí, velho. Pante sem combustível, voltando pra reabastecer. O cara voltou lá. Pante sem combustível, voltando pra reabastecer. A dublagem é muito boa, né, velho? Vamos lá. Eita, tá ali. A CIDADE NO BRASIL Hasta la vista baby, escutou aí ó? KG 40 Marco 5 Hasta la vista baby Ai muito bom mano É muito massa essas sinalizações né Ai meu Deus Foi esse cara voando ou foi um sniper velho? Um sniper brabo Tentar fazer o tracking de Nikita Ah não né? Cadê o sniper mano? Será que foi esse cara que me atirou? Eu to morto mano Caralho é um sniper mesmo mano Cadê ele hein? Caralho Máscara escuro Meu Deus que massa Mano É pior Ah não É pior Não sei não mano WTF WTF Fui procurando esse cara Eu pensei que ele tinha quitado mano Oh Uitá É É É É Mano, eu acho que esse é problema dos servidores Não tá achando que serve a BR, mano Só pode ser, não tem outra dúvida Não tem outra solução Algo da caçada é identificado Acho que eu vou voltar pro balão Fazer a rotate de balão, mano Vou de carro, não sei Eu vou de carro, mano Caralho, que rasgo Mano, eu tô muito confiante de Nikita Tá ligado quando você sabe quando a arma vai deletar Aí você nem tem medo, velho Porque isso que eu fiz foi praticamente estúpido, mano Poderia ter me ocorrido facilmente É o fuzil do... É o fuzil do T-800 Lanikita Lanikita Sai Baixa ligeiramente o TTK, mano Percebido Ataque de dispersão ativo Acabou minhas balas Opa, bombolendo essa treta aí, velho Opa, bombolendo essa treta aí, velho É isso que eu falo, mano Pra quebrar o M assiste, mano Strafe pra um lado, strafe pro outro O cara perto de você e não lhe mata, velho Você viu que eu fiquei com um fiapo de vida? Se eu tivesse strafado pro mesmo lado, eu teria morrido, tá ligado? Você tem que inverter os lados do strafe Mas eu acho que tem rato por aqui Tem um cara morto no meio da estrada ali Pior que tem, o cara foi embora já Porra, já me viu, velho Nossa, que amasso, mano Preciso nem puxar SMG, mano, com Nikita H4 Blixen Eu vejo tudo Eu vejo tudo Meu Deus Ai, velho O cara tá de... De carrinho O brabo O negócio é que eu tô com uma batalha difícil com esse cara Que eu acabei de matar, ele voltou Mas eu posso tomar 3 de outros caras, velho Braço, vai-se embora daqui, meu amigo Vaza Carabina, viu? O embate foi contra a carabina agora Mano, aquele cara que eu matei voltou de novo? Puta merda, velho O cara voltou de novo, manos Tá de zoeira que aquele cara voltou, mano O maluco foi pro gulag, né, velho Achei legal, mano Campo presencial, né, velho Outro patamar Muito massa Muito massa mesmo Mano, eu vou pegar o reabastecer aqui Porque aquele cara, eu acho que é um escudeiro Pensei que esse cara ia dobrar aqui, velho Eu ia receber ele na bala Porra, tem cara aqui Mirou na cabeça, não tem o que fazer O cara tava de arma a guerra também O cara está se aproximando Realocando a zona segura Meu som bugou, mano Estou sendo só de um lado agora Eu tô só assustando o lado esquerdo do meu fone, mano Eu bati alguma coisa no fio Terceira vez, mano Pode ter de música no Fantástico Acaba que eu quis me stunar ainda, mano O cara está vindo Muita gente... Muita gente viva ainda, velho. Tentar vir pra cá. Porra, está show de gente aqui, mano. Tentar vir pra cá. Acho que o outro está ali em cima. Ela... O que tem feito? Que delícia, papai. Sem stun, não consegue. Se não stunar, não consegue, papai. Que delícia. Que delícia, papito. Quase 10k de dano. 23... 23 bombe. 23 bombe. Quase 10k de dano, papito. Ah, doido. Escudeiro amassado com sucesso. Era pra eu ter deixado eu finalizar, velho. Fazer a... GG's, brothers. GG's. Meus amigos, vou pedir a ajuda de vocês. Estão vendo esse QR Code aqui embaixo de mim. Se você mirar com a câmera do seu celular, você vai baixar um joguinho pro seu celular chamado Jense Impact. Eles me contrataram pra eu fazer uma live patrocinada hoje e daqui a um dia, na próxima quinta-feira. Então, você baixa, joga até o level 6 e pronto. Você vai concluir a etapa que precisa me ajudar, beleza? Eu vou juntar mais ou menos umas cento e poucas pessoas no período de sete dias. Pra vocês baixarem e jogarem. Baixem. É só apontar a câmera do seu celular aqui embaixo de mim, ó. Tá vendo esse QR Code aqui, ó? É só apontar a câmera do seu celular e você baixa diretamente. Ou na loja da Apple Store ou na loja da Google Play. Beleza? Baixem. Beleza? Baixem e joga até o level 6. Beleza? Que me ajuda. Que é isso que eu preciso. Muito obrigado, manos. Beleza? O começo da live foi eu jogando nesse joguinho, que é muito bom, por sinal. Muito bom mesmo. Beleza? Beleza, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são fenomenais. Obrigado pelo apoio e pela presença de todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Vou ligar agora o Rehan. Não vou embora. Um abraço. Fui. 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 Fui.